Segura aqui Você tá me vendo aí? Não vira a câmera não, fica de pezinha Isso, assim, tá? Segura, não, isso, isso Tudo bem? Tá me vendo toda? Tá? Tô Então, hoje, gente, eu vou fazer o almoço pra minha mãe com apenas uma mão Não aperto aqui, né? Não aperte nada, mãe Não aperte nada, só segura Só segura, tá? Já tá apertado Eu vou fazer o almoço pra minha mãe Porque é a única coisa que eu tenho que fazer Esse macarrão boloínesis Mas ela me ajudou Ela cortou a cebola Ela cortou o alho Ela fez tudo Então eu vou fazer esse espalhete pra gente hoje, tá? Então, assim Vocês vão ter um pouquinho de paciência Mas eu vou dar de chefe aqui Então Aí aqui O que eu faço? É uma experiência nova, tá, gente? Eu nunca Eu não vim Eu nunca fui de cozinhar, na verdade Mas Eu cozinhava esse aqui Vou pôr um azeite Forrar toda a panela de azeite aqui O fundo Adoro azeite Esse aqui é um azeite muito bom que eu ganhei Não é do que eu ganhei, não Só lembra, mãe De quem que eu ganhei? Só lembra, mãe? Fala pra mim Alguém trouxe esse azeite pra gente Não lembro Aí A minha mãe picou pra mim a cebola E o alho E o alho Certo? Aí eu vou Ligar aqui E vou dar uma fritadinha na cebola e o alho As pessoas costumam colocar outros temperos, viu? Pra mim O tempero básico Básico é Cebola e alho, né? Aí Eu quero Eu vou colocar um sal Um sal que eu ganhei Que é um sal que não tem muito Muito iodo É um sal do Peru Chama sal rosado A gente usava muito o sal do Himalaia também Mas o sal rosado também é Tão bom Mais Que o do Himalaia Não vou pôr muito Mas eu vou pôr o salzinho, né? Pouco Sabe o que eu gosto? Sempre que gostei E tenho lembrança da minha infância Sabe, mãe? Sim Tenho lembrança da minha infância Do Do desse cheirinho de alho e cebola frito, sabe? Tá tudo bem? Tá Quando a senhora fazia almoço pra gente Se a senhora fazia arroz Ou feijão A senhora fazia A senhora fazia A senhora fazia Muita cebola e alho, né? Eu sempre gostei desse cheiro Sabe esse cheiro do tempero que fica fritando? Eu gosto desse cheiro Que me lembra da minha infância Me lembra muito da minha infância Aí Gente A carne moinha que tá aqui Eu vou Cortar ela Porque eles moeram Quantas vezes, mãe? Eles moeram aqui? Eu pedi pra moer uma vez Hã? Pediu pra moer uma vez Mas eles moeram Acho que com as gordas Com a carne É uma carne bem Bem mole Mas não tem problema Porque quanto Quanto mais ficar molinha Melhor A gente vai deixar isso aqui A gente tá A festa tá bem douradinho Tá sentindo o cheiro, mãe? Tô É bom, né? Sim Eu já fiz espagueto com a senhora? Já Já? Só não lembra Só não tá lembrando, não, né? Não lembro Não, né? É que, gente Eu sou péssima na cozinha Não é, mãe? Eu sou péssima na cozinha Né? Sim Eu tinha um ex-mário Que falava assim Eu chegava a brincar Falava o que era a calma Assim Cristina cozinha Me apresentava pra cozinha Lembra disso? Lembra Porque eu não sabia Nem chegar na cozinha Panela Onde estava a panela, né? Nunca fui uma pessoa De cozinha Ai Quase que eu dei uma desequilibrada Mas tá tudo bem Aí eu vou pôr A carne Despejo direto Não, é Porque tá pesado, né, mãe? Eu vou pôr uns pouquinho Eu cortei Eu cortei ela E vou pôr uns pouquinho Aí Qual que é o segredo aqui? São tantos segredos Mas qual que é o segredo aqui? O segredo aqui É deixar a carne fritar Vou botar a roupa pra você ver Agora não Só vai pôr Porque eu não vou agulha Pra segurar a panela sozinha Só vai pôr pra mim, tá? Tá Então, aí A gente deixa fritar bem a carne Sabe? Quase Quase quando a gente Frita o bife, né? A gente frita a carne Só Só Fica Pra mim Só fica bom Quando a carne moída Tá bem fritadinha Assim, sabe? Assim Sabe? Chega Parecer que tá Tostando Não tem mais nenhuma carne vermelha Aí tá tostando Dá aqui pra mim Eu vou mostrar aqui Faz aqui Olha, gente Tá aqui, ó Pena que não dá pra ver o cheiro, né? Mas tem um cheiro bom, viu? Eu vou Agora Terminar o preparo Quando tiver pronto Eu gravo de novo, tá?